Contador de prosa, contador de caso. Hoje eu devinei para um caso, vou contar para vocês, tentar contar, porque eu não sou contador, nem violeiro. Minha culpa está igual Pilatos, estou lavando as mãos. Mas é a história do 2 de 30, que é um prefeito, um cara que era prefeito, um lugarejo, lá perto de Patos. Um lugarejo chamado Capão das Canoas. E o 2 de 30, além de prefeito, era fazendeiro, altas fazendas. Então ele seguia aquela folhinha mariana. Todos vocês já conhecem, dá o tempo, vai chover, não sei o que, é seca e tal. E ele seguia aquilo regularmente. Aí teve um ano que deu lá, seca, em outubro. Outubro, todo seco, chuva, só em meados de noventa. E todo mundo preparando terreno, plantando e tal, e o 2 de 30, nada. E a mulher dele se esbou, falou, ô João, na verdade, chamava ela João. Falei, ô João, é, você não vai plantar esse ano não? Boa, mas por que você não preparou a terra e tal? Passando a hora, não, folhinha de mariana, está dando chuva só para a novembra. Assim, mas João, olha o céu, João, o céu carregado, né? Aquelas nuvens pretas e tal, que negócio é, não, folhinha está falando aqui. Foi deixando, deixando e o céu só carregando. Aí, uma noite, a mulher dele acordou com o negócio falando assim, olha aí, desgraçada. O que é isso aí, desgraçada? Acordou, olhou assim, não viu o João, falou, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Saiu correndo lá, estava aquele toró, sabe? Uma tempestade, o João estava lá fora com a folhinha de mariana de barra de chuva. Aí, desgraçada, o que é isso aí, desgraçada? Mas eu não contei por que ele chama dois de trinta. É porque quando ele era prefeito, ele teve que fazer um pagamento, sessenta mil. Aí, pediu para o secretário dele lá, fulano, bate o cheque aí para mim, sessenta mil. O cara sentou na máquina, começou a bater, falou, ô, seu João, doutor, né? Doutor João, sessenta é com um S, dois S, um C, um C, um D, um A, abaixo dois de trinta. Já te contei, João, que o tipo-tico é o passarinho pequenino, Com seu jeito de hino, pula na galha da pitangueira. Cisca e belisca no terreiro da Francisca, é o passista de primeira. E quem avista? Esse bichinho, amor, chegado no seu ninho, aprende que a vida é só dar chameu e carinho. A quem se tem pleno e puro amor, a quem se tem pleno e puro amor. E o rio vai descendo as encostas do mundo Meu Deus, esse barco partiu e não voltou E a noite traz a luma nas matas O tempo só trouxe amargura e de sabor Mas não há de beijo, não há gente justa O raio da tristeza na garruxa, não há um tiro Deixa a festa da vida nascer De verde nas colinas No espelho dessas meninas Como a estrada abraça na fogueira Como o sol se intromete no buraco da peneira Como a lua é bonita no céu das estrelas E o rio vai descendo as encostas do mundo Meu Deus, esse barco partiu e não voltou E a noite traz a luma nas matas O tempo só trouxe amargura e de sabor Não há de beijo, não há gente justa O raio da tristeza na garruxa, não há um tiro Deixa a festa da vida nascer De verde nas colinas No espelho dessas meninas Como a estrada abraça na fogueira Como o sol se intromete no buraco da peneira Como a lua é bonita no céu das estrelas Como a lua é bonita no céu das estrelas Como a lua é bonita no céu das estrelas Como a lua é bonita no céu das estrelas Como a lua é bonita no céu das estrelas Como a lua é bonita no céu das estrelas Como a lua é bonita no céu das estrelas Como a lua é bonita no céu das estrelas Como a lua é bonita no céu das estrelas Como a lua é bonita no céu das estrelas